Amados, existe um personagem bíblico chamado Ezequiel, que eu gosto muito dele. Ezequiel foi um profeta numa terra estranha. Ezequiel foi profeta na Babilônia. Só querendo que Ezequiel, embora ele fosse profeta naquele lugar, a Bíblia vem a dizer no capítulo de número 1 do próprio livro de Ezequiel, que Ezequiel era filho de sacerdote. Ou seja, Ezequiel sendo filho de sacerdote, provavelmente ele também seria sacerdote. Eu fico imaginando, querido, aquele menino, e certamente ele foi para a Babilônia ainda criança, aquele menino tendo alguns conflitos na sua mente, aquele menino tendo alguns conflitos nas suas memórias. Porque ele sendo filho de um sacerdote, eu acredito que o pai dele mostrava o que era o ofício de sacerdote. Falava com ele, olha, um dia você vai ser um líder religioso dessa nação. Um dia você vai estar no meu lugar. Um dia você também será um sacerdote. E eu imagino que Ezequiel foi crescendo dessa forma. Ele foi se condicionando dessa forma. A mente dele já foi, já se estruturando dessa forma. Um dia eu vou ser como o meu pai. Um dia eu vou ser um sacerdote. Eu imagino, querido, Ezequiel vendo o pai dele trabalhar no ofício de sacerdote, admirando o seu pai. Qual é o filho que vendo o pai trabalhando, às vezes não admira o pai, não quer ser como o pai. E eu imagino Ezequiel dessa forma. Só que um dado momento, querido, a Bíblia relata que a Babilônia invade Jerusalém, destrói toda Jerusalém, leva cativo ali muitas pessoas para a Babilônia. E neste momento Ezequiel também vai junto. E o sonho daquele rapaz de ser um dia sacerdote vai por água baixa. O sonho daquele menino de um dia ser um líder religioso, lá em Israel, lá em Jerusalém, um dia vai por água baixa. E agora ele se vê ali como um escravo. Agora ele se vê ali, querido, como uma pessoa numa terra estranha. Quem sabe, querido, Ezequiel fala, Senhor, não era para eu estar aqui. Quem sabe ele dizia, Senhor, eu estou em um lugar, vivendo algo que eu não deveria viver. Quem sabe você pensa dessa forma. Quem sabe você fala, pastor, eu estou vivendo uma vida que não era para eu viver. Eu estou vivendo uma vida que eu não projetei para mim. Não foi isso que eu planejei para a minha vida. Quem sabe você está num casamento que é um casamento fracassado. Quem sabe você está numa empresa, uma empresa fracassada. Você não faz aquilo que você quer. Você vai trabalhar, você já vai com vontade de voltar. Você está num casamento miserável, casamento que só tem discussões, brigas, agressões, traições. E você fala, eu não deveria estar aqui. Eu sonhava em ser uma princesa. Eu sonhava em ser um príncipe. E eu estou neste lugar de miséria. Aleluia! Eu imagino que Ezequiel, ele pensava dessa forma. Ele estava num lugar que ele não deveria estar. Ele estava fazendo algo que ele não deveria fazer. Só, querido, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, o nosso Deus, ele muda a nossa história. Quem sabe, querido, você está aqui para ouvir exatamente isso. Deus, ele vai mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. Basta você, em nome de Jesus Cristo, querer é entregar tudo nas suas mãos. Ezequiel era para ser um sacerdote. Mas Deus, ele tinha algo melhor para a vida de Ezequiel. Ezequiel, ele foi boca de Deus na vida das pessoas que estavam naquele lugar. Ezequiel, ele foi profeta de Deus. Quem sabe, querido, você está vivendo algo na sua vida que você não queria. Que você não projetou. Que você, querido, não fez projetos para isso. Mas sabe que Deus, ele tem o melhor para você. E Deus, ele pode transformar a sua história em nome do Senhor dos Exércitos. Você está preparado para isso, querido? Na reviravolta de Deus sobre a sua vida. Deus, ele pode fazer uma reviravolta sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não vai ficar dessa forma. Sabe por quê? Porque hoje você entendeu que você vai entregar a sua vida para Deus. Que você vai entregar os seus problemas para Deus. Que ao invés de ficar reclamando, chorando, murmurando. Você vai começar a fazer as obras de Deus. Vai entregar tudo nas mãos de Deus. E vai dizer para o Senhor, Senhor, muda a minha história. Eu não quero mais isso para a minha vida. Chega. Para mim não dá mais. Faça como um gideão, querido. Não aceita isso. Ore. Fale com Deus. Você não vai colocar Deus na parede, não. Mas você vai tomar posse da sua vitória. Porque Deus, ele tem algo melhor sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu já tentei. Tenta de novo. Faça uma oração diferente. Faça algo diferente. Eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer algo tremendo sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Basta você crer. E aquilo que você olhava e parecia miséria, aquilo que você olhava e parecia que não ia dar jeito, Deus, ele vai consertar em nome de Jesus Cristo. Deus, ele vai fazer algo, querido, tão maravilhoso que você não vai acreditar. Aquele emprego que você detestava, é lá que Deus, ele vai te exaltar. Aquele casamento que era ruim, é lá que ele vai te exaltar. Deus, ele tem grandes coisas para fazer para você. E quem sabe você está pisando numa terra estranha, numa terra que não era para você. Mas Deus, ele vai transformar esse lugar e vai ser um lugar de bênção sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Você crê? Se você crê, coloque aqui embaixo. Eu creio na minha vitória em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, em Jesus Cristo, por mais uma palavra, meu Pai, a qual o Senhor colocou em nossos corações. Pai maravilhoso, muitas das vezes, meu Pai, os seus filhos estão pisando em terra estranha. Em um lugar, meu Pai, a qual eles olham e falam, não era para eu estar aqui. Não era para eu estar vivendo isso. Mas eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, revira, meu Pai. Muda-se, meu Pai, essa história. Muda, meu Deus, esse cativeiro. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, joga por terra tudo que não provém de ti agora. Que essa história venha a ser mudada. Que o cativeiro venha a ser mudado para a glória do nome do Senhor. Usa, meu Deus, os teus filhos com grande poder e autoridade. Pai maravilhoso, mostra para eles que eles têm autoridade, meu Pai, para orar, para interceder. Mostra para eles, ó Pai, o quão grandioso o Senhor é sobre as suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço agora, meu Deus, meu Pai, tira toda a tristeza, meu Pai. Que não provém de ti. Tira tudo, meu Pai, que venha amarrar os seus filhos. Que venha, meu Pai, paralisar os seus filhos nessa causa. Quem sabe, Senhor meu Deus, meu Pai, eles estão como os judeus. Pai maravilhoso, quando voltaram, Senhor meu Pai, do exílio. Que ficaram parados, que não queriam fazer mais nada. Que tudo estava bom para eles. Mas chega um dia Neemias e coloca aquela cidade de pé. Sim, Senhor meu Pai, que o espírito de Neemias possa estar na vida de cada um deles agora. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Que Deus, Ele vai te abençoar grandemente. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. E Deus, Ele tem algo maravilhoso para estar sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Você não vai morrer dessa forma. Porque Deus, Ele tem algo bom sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da mensagem. Se você não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus. Pega o link dessa mensagem. Manda para alguém que está precisando. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus, Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém. E amém. Tchau, tchau, tchau.